Grana absurda que a seleção feminina ganha na Copa do Mundo. Hoje mergulharemos em um tópico emocionante e extremamente relevante para o cenário esportivo, a remuneração da seleção feminina de futebol durante a Copa do Mundo. Recentemente tem surgido muitas discussões e debates sobre a disparidade salarial entre as seleções masculina e feminina, e nós decidimos trazer luz a esse assunto. A Copa do Mundo é o maior palco do futebol mundial, onde nações competem pelo título e glória. No entanto, além do troféu cobiçado, há também prêmios em dinheiro envolvidos. E é justamente aí que começam as polêmicas e questionamentos sobre o quanto as jogadoras da seleção feminina recebem em comparação aos seus colegas do sexo masculino. Antes, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. A Copa do Mundo Feminina FIFA 2023 começou em 20 de julho e vai até 20 de agosto, com sedes na Austrália e na Nova Zelândia. O Brasil viaja para a Oceania no dia 3 de julho, segunda-feira, e se estabelece na cidade australiana de Gold Coast. A seleção está no Grupo F, ao lado de França, Jamaica e Panamá. Se classificada para a fase seguinte, de oitavas de final, a próxima adversária da seleção feminina virá do Grupo H, que tem Alemanha, Marrocos, Colômbia e República da Coreia. A FIFA anunciou que cada uma das 736 jogadoras que disputarão a Copa do Mundo Feminina deste ano terá uma premiação individual mínima garantida, variando de 30 mil dólares, 147 mil reais, para quem sair na primeira fase até 270 mil dólares, 1,3 milhão de reais, para cada uma das integrantes da seleção campeã. E acordo com a FIFA, o pagamento será feito diretamente às jogadoras. O valor mínimo representa mais que o dobro do salário médio de uma jogadora profissional no mundo em 2022, 14 mil dólares, segundo o último relatório financeiro do futebol feminino divulgado pela FIFA. O prêmio da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2023 aumentará em 300% e passará a ser 150 milhões de dólares, cerca de 792 milhões de reais. O anúncio foi feito pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, aos delegados no 73º Congresso da FIFA em Kigali, Ruanda, na quinta-feira, 16. Embora o prêmio em dinheiro da Copa do Mundo Feminina seja agora três vezes o valor de 2019 e dez vezes mais do que em 2015, antes de Infantino se tornar presidente da FIFA, ainda é consideravelmente menor do que o prêmio total de 440 milhões de dólares, 2,3 bilhões de reais da Copa do Mundo Masculina no Catar, no ano passado. Infantino fez o anúncio sobre o prêmio em seu discurso de encerramento no Congresso da FIFA, elogiando uma jornada histórica pelo futebol feminino e pela igualdade que, nos levará a um caminho para a igualdade salarial. Se a seleção brasileira ganhar a Copa do Mundo, ela vai embolsar 270 mil dólares para cada uma das 23 jogadoras da seleção, premiação total de 6 milhões 210 mil dólares. E se a seleção perder a final, ela vai ganhar 195 mil dólares para cada uma das 23 jogadoras da seleção vice-campeã, premiação total de 4 milhões 485 mil dólares. E aí pessoal, um baita dinheiro né? Deixe os seus pensamentos nos comentários.